Esse vídeo é um oferecimento da Global Cards. Na Global Cards você vai encontrar o seu Game Pass, o Alive Gold, jogos de Xbox, com preços simplesmente incríveis. Quer o Game Pass Ultimate com o melhor preço do mercado? A Global Cards tem. Qualquer jogo de Xbox, a Global Cards te dá 7% de desconto em cima. Então cara, não perde tempo. Compre com a Global Cards pelo WhatsApp agora e poupe muito dinheiro com os seus videogames. Link na descrição do vídeo. Sejam bem-vindos ao Veredito, o quadro aqui da Central, onde a gente traz pra vocês análise de um jogo, de uma série ou de um filme. E no caso de hoje trazemos pra vocês Cities Skylines 2. Esse jogo aí de construção de cidades que fez muito sucesso nos últimos anos e agora está tendo uma sequência. Quem jogou o game completinho aí foi o Lion, agora ele está pronto aí pra trazer as opiniões finais dele depois daquele vídeo que a gente fez de primeiras impressões do Cities Skylines 2. E aí Lion, como é que você está? Vamos começar já com as informações básicas aí do jogo, né? Plataformas, preços, premissa, toda essa parte aí de introdução do jogo. Beleza, então vamos lá. O que é Cities Skylines 2? E Cities Skylines 2 é a sequência de Cities Skylines, jogo de simulação de cidade que foi lançado há quase 10 anos atrás. Desenvolvido pela Colossal Order e distribuído pela Paradox Interactive. Uma sequência espiritual do clássico Sin City, em que você vai ter a possibilidade de criar uma cidade, construir ruas, definir zonas de construção, construir hospitais, delegacias e administrar uma metrópole gigantesca. E honestamente, considerando que o Cities Skylines original se transformou no jogo de construção de cidades definitivo, padrão, ele não só conseguiu alcançar o nível de Sim City, mas ele superou infinitamente Sim City, o Cities Skylines, muita expectativa estava em cima do Cities 2. O Cities 1 teve 10 anos quase de expansões, atualizações e conteúdos adicionais sendo trazidos por meios de conteúdos pagos e DLCs gratuitas, então o padrão estava imenso, as expectativas estavam gigantescas. E finalmente, com o salto gráfico para a nova geração, a expectativa eram gráficos incríveis, uma simulação ainda mais realista, cidades maiores e mecânicas novas. A questão é, a Colossal Order conseguiu entregar com o Cities 2 ou decepcionou? Eu já adianto que é uma mistura um pouco desses fatores, certamente poderia ter sido bem melhor, mas eu acho que a gente tem uma base sólida para o futuro de talvez mais 10 anos, dependendo da situação. A gente vai entrar em mais detalhes depois, mas vamos lá, só para passar mais alguns detalhes, o jogo está disponível no PC por meio da Steam e também está disponível no Xbox Game Pass para PC, então se você assina o Game Pass, você já pode jogar o Cities Skylines 2 de graça, sem custo adicional tecnicamente, e ele também estará disponível para Playstation 5 e Xbox Series X e S, consoles de nova geração, em 2024. O jogo já era para lançar para PCs e consoles ao mesmo tempo, agora no começo, agora no final do ano, porém, os desenvolvedores decidiram adiar a versão de console, e o motivo é claro, o jogo roda muito mal. Ele foi lançado no último dia 24 de outubro e tem tido um dos piores lançamentos dos últimos anos nos jogos de PC. Ele está ficando infame pelo quão ruim, pelo quão mal ele roda e honestamente não tem como passar pano para isso daqui não, tá cara? Quando a gente chegar na questão de aspectos técnicos, eu vou poder falar mais, mas é certamente um dos jogos mais mal optimizados da década, e é uma pena, porque é um jogo tão legal, um jogo que está com tanta expectativa, eu amo o Cities Skylines, eu amo jogos de construção de cidades, o Cities original, eu tenho 800 horas de jogo, tenho quase mil horas naquela porra. Pela metade. Só isso. Então assim, eu amo a franquia Cities, e é decepcionante ver o que está acontecendo com o 2, mas honestamente, a gente não está aqui para passar pano, a gente está aqui para dar a nossa opinião, para ser verdadeiro, e é isso que a gente vai fazer. Inclusive, antes de passar para os próximos tópicos, gostaria de deixar claro que a gente recebeu o Cities Skylines 2 da Global Cards, a loja parceira aqui da Central, eles sempre trazem os melhores preços de jogos de Xbox para a galera, e eles sempre estão ajudando a gente aqui da Central, enviando os jogos para a gente poder fazer análises. Então, se você tiver interesse em comprar Cities Skylines 2 quando ele eventualmente lançar no Xbox, compre na Global Cards, os links estão na descrição do vídeo. Obrigado ao Global Cards por enviar o jogo, e de novo, como eu sempre falo, não é porque a gente recebeu o jogo para fazer análise, que a gente vai passar pano, a gente vai criticar igual, e acredita em mim, tem muita coisa para criticar nesse jogo, cara. Bom, então vamos começar os tópicos, né? Modo campanha, como é a história de Cities Skylines 2, como que se desenvolve aí a campanha, comenta isso com a gente. Vamos lá, modo campanha, não existe. Não tem, você vai construir sua cidade e fazer sua própria história. Você constrói a cidade, você constrói os seus próprios contos, você faz a sua própria lenda, você levanta a sua própria metrópole do zero. Eu estava com uma expectativa de talvez um modo campanha, porque o Cities Skylines 1, ele teve ao longo dos anos uma expansão que era um modo cenários. Basicamente, o jogo destacava alguns desafios em que você tinha que administrar uma cidade que já estava pré-construída, mas estava toda problematizada, seja com problemas de educação, problemas de saúde, problemas de energia, enfim. Ele te dava o desafio, conserte esses problemas sem ir à falência, ou sem perder um certo número de população, em tantos anos. E aí você ficava livre para fazer o que você podia fazer, né? Você tinha que dar uma de rudir, né? Ele tinha que ser o mega prefeito. Eu esperava que eles iam trazer alguma coisa do tipo no Cities 2, mas não. Pelo menos no seu lançamento não tem nenhum tipo de modo cenários, só tem dois modos de jogo, basicamente. Que é o modo criativo e o modo padrão. O modo criativo é um modo de jogo em que você pode construir a cidade com dinheiro limitado, todos os prédios disponíveis do zero, todas as regiões do mapa abertas do zero, basicamente sem progressão. E o modo de jogo padrão é o modo de jogo em que você tem que ir desbloqueando as coisas com o tempo, ganhando experiência, ganhando XP, alcançando marcos e completando desafios específicos. Isso aqui seria o mais próximo que a gente teria de um modo campanha, é a progressão do jogo em si, mas eu nem considero como uma campanha em si, porque são só marcos e prédios novos que você libera pra poder utilizar na sua cidade. Então eu considero mais como uma progressão de gameplay do que um modo campanha em si. E eu sei, vai ter gente que vai virar e falar Ah, mas jogo de construção de cidade é que nem jogo de corrida, não precisa de história. Mas eu discordo completamente. Eu discordo completamente. Há 40, 50 anos atrás, jogo de tiro em primeira pessoa não precisava ter história. A galera ligava pro tiroteio, e a galera não ligava pra história e ia por trás. Hoje em dia você não quer jogar um Colt sem campanha, hoje em dia você não quer jogar um Battlefield sem campanha, senão o jogo fica decepcionante. Então acho que não é porque não tem, que não poderia ter. Eu acho que isso daqui é uma oportunidade desperdiçada, e acho que seria muito legal a gente tentar ver desenvolvedores querendo trazer modos campanhas de jogos e gêneros que não possuem campanhas. A pergunta é, fez falta nesse jogo não ter? Essa é a grande questão. Ah, como eu disse, eu acho que não faz falta, acho que não é uma coisa assim que é necessário, mas poderia ter. E eu acho que é isso que é a palavra-chave, né? Poderia, é a possibilidade, mas não tá presente. O jogo não é um lixo por causa disso, mas, novamente, eu acho que não custa nada a gente ver desenvolvedores puxando o meio pra frente e trazendo novidades. Coisa que eu não vi aqui nesse aspecto. Então, vamos passar pra parte de gameplay, né? Que é o que importa aqui, construção de cidades. Como que é os recursos que você tem? Quais as novidades? Tem alguma diferença desse jogo pro outro? Como que se desenvolve aí toda a gameplay do jogo? O que você consegue fazer no jogo? Bem, Cities Skylines 2 tá pegando toda a base do primeiro jogo e tentando expandir ainda mais e trazer, basicamente, todos os conteúdos que a gente viu no primeiro jogo nos últimos quase 10 anos em um só pacote. Então, tem coisa pra caralho. É um bilhão de subsistemas, é um bilhão de coisinhas. Então, eu vou tentar resumir o máximo que dá aqui da minha maneira. Basicamente, você seleciona um mapa. A seleção do mapa vai definir diversas coisas. Então, você pode definir se é na Europa ou nos Estados Unidos, dependendo da latitude e longitude do mapa. Isso vai definir o clima. Então, se ele vai ter verão, se ele vai ter sol, se ele vai ter neve. Pode ter neve agora no jogo, mas isso vai definir dependendo da posição do mapa. Você pode definir se as faixas de veículos vão ficar na esquerda ou na direita, vulgo América ou Reino Unido barra Japão. E, é claro, você pode ver os recursos que estão presentes no mapa, como petróleo, como áreas férteis para fazendas, florestas. Enfim, depois de selecionar a sua cidade, colocar um nome nela e definir essas configurações, você começa o jogo em um pequeno bloco de terra com uma quantia ínfima de dinheiro e o jogo te taca a pica. Construa uma cidade. E, dali, então, você tem que construir conexões com rodovias, colocar eletricidade, colocar água e definir zonas residenciais, comerciais, industriais e, futuramente, escritórios. E isso daqui vai ser o núcleo de tudo que você faz nos sítios. Constrói ruas, sejam rodovias, avenidas, ruas normais ou até mesmo vielas. Define as zonas da região, sejam elas comerciais, industriais e tals, e vejam a sua cidade crescer. Depois é administrar coisas como educação, como segurança, como saúde, adicionando bombeiros, adicionando médicos, sempre de olho em recursos essenciais, como água e eletricidades, que, interessantemente, agora podem ser importados de cidades externas, isso daqui eu achei que é uma coisa muito legal e muito interessante mesmo. E, ao longo disso tudo, você tem que ficar de olho no trânsito, então você tem que considerar colocar ônibus e rotas de metrô na sua cidade, parques para poder aumentar o lazer da população, ficar de olho na questão de poluição, ficar de olho na questão do crime. Então são diversos subsistemas que você tem que administrar em cities e skylines, e eles estão presentes aqui com força, com uma simulação ainda melhorada em relação ao primeiro jogo, e trazendo ainda melhorias significativas em diversos aspectos. Então, como eu disse, água, energia, saúde, todos os sistemas do jogo, todos os recursos do jogo, agora podem ser importados de cidades externas. Então, ao construir uma cidade, você pode construir torres de energia que vão até a beirada do mapa, canos de água que vão até a beirada do mapa. E aí, ao fazer isso, você pode exportar ou importar esses recursos. Se você não estiver produzindo energia o suficiente, automaticamente a cidade vai comprar energia de fora, então os prédios não vão ficar sem luz. E se você estiver produzindo energia demais, automaticamente a energia sobressalente vai ser vendida, e você ganha dinheiro com isso. Eu achei um sistema muito legal, uma pena que ele está completamente broken. Eu, por exemplo, estava fazendo aqui a minha cidade principal, que já tem mais de 120 mil habitantes, e se você está vendo aí na gameplay, você está vendo que tem um monte de símbolos de lixeiras em cima dos prédios. Por quê? A minha cidade está basicamente a Gotham City do Coringa, do filme lá do Joker que a gente teve uns anos atrás. Está na greve dos lixeiros. Ninguém pega a porra do lixo nessa cidade, por quê? Aparentemente, eu construí... Não, isso daqui é muito idiota, tá? Eu construí incineradores de lixo demais, a minha capacidade de cuidar de lixo era tão grande, que eu estava exportando tudo. E aí tinha mais caminhão indo embora da minha cidade do que ficando na cidade, e devido a isso, devido ao trânsito, eles não querem pegar o lixo na cidade, eles só querem levar o lixo para fora para poder vender. E aí minha cidade fica aqui com lixo para tudo quanto é canto, e a galera vizinha fica com o lixo tratado por mim. É idiota, é bizarro, e sabe qual que é o pior? Eu não posso cancelar isso. Eu não tenho a possibilidade de vir e falar não quero exportar nenhum tipo de recurso, ou não quero importar nenhum tipo de recurso. É tudo automatizado, e isso é problemático. Eu já tive diversas instâncias em que diversos recursos tiveram problemas em relação a isso, então é um problema que precisa ser resolvido para ontem. Ademais, eu acho que é um sistema super legal, é uma ótima adição, e conforme você vai crescendo a sua cidade, você vai ganhando XP. Você ganha XP por construir coisas como hospitais, ruas, distritos, e adicionando novas políticas, e também conforme a população cresce. Quanto mais pessoas chegam na cidade, mais XP você ganha. Com o XP, você sobe de nível, com os níveis, você ganha acesso a algumas moedas específicas. Essas que são as moedas de progressão, chamada pontos de desenvolvimento. Toda vez que você opa, você ganha esses pontos de desenvolvimento, e aí o jogo trouxe uma árvore de habilidades, uma árvore de progressão, em que você pode desbloquear habilidades, que não são habilidades tipo perks, mas são prédios. Então se você for na árvore de saúde, você tem ali crematórios, hospitais, centros de controle de doença, e todos esses prédios são prédios que são liberados utilizando esses pontos. Educação, você tem universidades, universidades técnicas, centros de pesquisa, no sistema de... na árvore de bombeiros, você tem aqui depósito de helicópteros, estações de bombeiros, abrigos de emergência. ... nas coisas da cidade ao longo do tempo. Exatamente. E isso daqui é uma coisa que eu achei muito legal, porque no Cities anterior, isso daqui estava atrelado à população da sua cidade. Se a sua cidade batesse... Bateia X, liberava. ... um certo número, liberava. Aqui não. Aqui é pela experiência, então até as cidades pequenas vão ter a possibilidade de ter acesso a esses recursos e essas regalias. E como está atrelado a XP, não necessariamente só a população vai definir se você ganhar XP. construir coisas, construir ruas, construir sistemas, traz XP e libera isso. E como você pode liberar do jeito que você quiser, você pode focar só, por exemplo, em rotas de trânsito e aí liberar logo um aeroporto, você pode focar em saúde, liberar logo um hospital logo no começo do jogo, isso traz personalidade na progressão do jogo. Isso daqui é uma coisa que eu achei muito legal, acho que é uma inovação muito válida, e isso junto com o fato de que agora você pode comprar mais áreas do mapa do que nunca, fazem com que Cities Skylines 2 sejam um dos maiores jogos de construção de cidade da história, que está talvez o maior. A gente vê aqui um aumento obsceno da área que pode ser construída e os desenvolvedores falaram que se eu não me engano 150 quilômetros quadrados que você pode pegar de terra. Você pode ver aqui na gameplay que, cara, o terreno que eu tenho aqui para trabalhar é imenso. Minha cidade está ficando colossal e dá para ficar ainda maior. Imagina quando começar a chegar mods que vai dar para construir em 100% do mapa ao redor ali, isso daqui vai virar um monstro, cara. Então, a progressão do jogo é bem legal, os sistemas de gameplay são imensos e ainda tem muitas outras novidades que eu não falei, como, por exemplo, prédios agora, como hospitais, delegacias, usinas nucleares, prédios do governo que você constrói mesmo, que não são liberados para os cidadãos construindo como eles quiserem, podem ser modificados. Então, uma usina nuclear, você pode clicar na usina nuclear e vai ter um submenu de melhorias. Então, você pode colocar outra torre de usina nuclear para melhorar a capacidade de produção de energia, você pode colocar um novo reator para optimizar a produção sem gastar tantos recursos, aeroportos podem ser melhorados com novas zonas, como, por exemplo, trens e hospitais podem receber heliportos. Enfim, isso daqui é um sistema do SimCity 2013 que foi importado para o jogo e eu acho que ele é super bem-vindo. É muito legal ver essa opção de customização de prédios e, certamente, eu me diverti bastante construindo coisas gigantescas como universidades imensas, hospitais que são o centro de um distrito inteiro e o único problema que eu tenho em relação a esse sistema atual é o fato de que são poucas as opções de prédios nativos que a gente pode construir. Então, a gente só tem um colégio no jogo, a gente só tem uma faculdade no jogo, a gente só tem uma escola fundamental no jogo. E isso daqui fica meio feio porque, por exemplo, o colégio fundamental, o colégio básico do game é imenso, é um colosso, é uma coisa de, tipo, três quarteirão de tamanho nessa porra e ele fica ainda maior porque você tem que construir as expansões. Então, às vezes, quando você quer construir só uma pequena vila, quando você quer construir só uma pequena cidade específica... Você tem que meter um colégio gigantesco. Exatamente, e aí fica muito estranho. Os sítios originais tinham variações de prédios diferentes com diversos visuais. Aqui não, aqui no lançamento não tem uma coisa dessas. e isso é triste. Outra coisa interessante é que agora quando você compra novas áreas do mapa pra poder construir, você pode comprar áreas que não estão atreladas aonde você já tá construindo. Pode comprar um quadrado lá na puta que pariu, na beirada do mapa, e construir uma outra cidadezinha no campo, se você quiser, tiver interesse. então as possibilidades de construções aqui são variadas e são muito melhoradas em relação aos sítios 1. A questão das ruas é impressionante o que eles fizeram em questão de construção de ruas. Agora tem novos sistemas em que você pode construir ruas paralelas, ruas uma em cima da outra, como se fosse tipo Minhocão, Tatuzão aqui de São Paulo. Minhocão, né? Tatuzão é túnel, perdão. É o Minhocão aqui de São Paulo, então é rodovia em cima de rodovia, muito foda. Você pode atravessar ruas organicamente, então você não tem aquela coisa que você ia construir uma rua e ele parava a construção quando encostava em outra. Não, agora você pode construir uma rua que atravessa a cidade inteira e tudo rola organicamente, todas as zonas são construídas organicamente, então construir nesses sítios tá muito mais legal. As zonas que você tem aqui como residenciais, industriais e comerciais estão muito mais diversas, então você tem zona pequena, você tem zona média, você tem zona média com o comércio embaixo, como se fosse aqui em São Paulo barra Nova York. Aí você tem zonas médias de rico, você tem zonas grandes, só que de pobre, aí você tem zonas grandes de ricos. Zona comercial, você tem zona comercial baixa, você tem zona comercial grande. Zonas industriais, você tem zonas industriais de fazendas, zonas industriais de mineração, zonas industriais de petróleo. O jogo tá muito expansivo, são muitos, muitos, muitos subsistemas, muitas coisinhas legais, muitos prédios desbloqueáveis. Cara, é uma porrada de coisa aqui pra falar, é uma porrada de coisas de novidades e gameplays incrementadas. Se eu fosse falar tudo, eu ia ficar aqui até amanhã. Mas fato é que, eu acho que ele é um passo na direção correta pra evolução dos jogos de construção de cidade, tem um monte de subsistema aqui muito divertido e muito legal, e é uma pena, porque quando tudo funciona, é incrível, é sensacional, é lindo de se ver. Porra, olha essa cidade, olha esses prédios, olha a qualidade de tudo que a gente tá vendo, olha a qualidade dos carros, olha a qualidade dos NPCs, olha a maneira que eles se portam de forma realista. Caralho, tem um sistema aqui que os carros rolam acidente de trânsito, um carro bate no outro e aí você tem que esperar a polícia ir lá e resolver o problema. Cara, é sensacional, esse jogo é incrível. Ainda tem questão de desastres como tornados, enchentes, queimadas, porra, é muito legal, mas tudo, infelizmente, que eu falei, tem algum problema atrelado em algum momento. Tudo, tudo que eu falei tem algum problema e são problemas graves que poderiam ter sido evitados com facilidade. Então, por exemplo, construir ruas, porra, construir ruas é fácil, é bonito, é realista, é simples, mas tem um grande problema. Quando você vai construir ruas, toda vez que você construir uma rua, ele automaticamente cria esses quadradinhos ao redor da rua que são zonas demarcadas pra construção, certo? Você tenta fazer quarteirões corretinhos, quadradinhos, pra optimizar o seu espaço e vira e mexe e os quarteirões ficam quebrados, cagados, eu não sei porquê, tá tudo em linha reta, mas o jogo considera que o ângulo ali tá torto e aí não dá pra aproveitar 100% da região. Aí você tem que fazer um glitch pra consertar, isso aqui é muito idiota, não faz sentido. Ele tem uma opção de ele endireitar tudo certinho pra você? Ele tem e utilizando essa opção fica cagado, é isso que não faz sentido, então ele tá broken nesse aspecto. A questão das casas, muitas casas são abandonadas aleatoriamente, pois eles dizem que ah, o aluguel tá muito caro, mas a casa é dele, a casa é propriedade, ele cumprou a casa, então as coisas não fazem sentido. Exatamente, regiões inteiras são abandonadas às vezes por causa de poluição, mas não tem nenhum prédio de poluição ali, não tem nada, exato. Então tem muitos problemas atrelados com todos esses subsistemas que honestamente é bug, é bug, não é uma questão de otimização, não é uma questão de aprender a jogar, é bug. Você entra, por exemplo, no Reddit oficial e eles confirmam que tem bugs, como por exemplo, os lixeiros que eu falei eram bug, antes disso tava rolando um bug também de saúde que tava todo mundo morrendo e que agora foi consertado, tava rolando um bug com caminhões de lixeiro, não saía caminhão de lixeiro das usinas de lixo, então ninguém coletava lixo, enfim, o jogo tá cheio de problemas atrelados à gameplay, elas estão sendo consertadas em tempo real, tá rolando atualização toda hora, mas infelizmente ainda tem muito problema, o jogo tá bem broken, o jogo tá difícil de jogar em muitos aspectos em diversas instâncias, em geral, ele precisa de muitas atualizações pra ele poder ficar no nível do Cities 1, mas eu diria que eu acho que o que a gente tem aqui no Cities 2 é uma base muito sólida pra um futuro brilhante em Cities Skylines, eu acho que a gente tem novos sistemas, novas melhorias, novos aspectos de gameplays que são muito bem-vindos e que quando eles forem consertados, Cities Skylines 2 vai ser um jogo infinitamente melhor que o Cities 1, mas pra isso ele vai precisar de tempo, correções e melhorias. Bom, e falando em melhorias, já que você já tinha falado que o jogo tá com problemas técnicos, vamos falar deles, graficamente, o que você achou do jogo, design, animações, eu lembro que a gente fez um vídeo lá com as pessoas zoando dos NPCs, até me assustei quando você tava falando ali que os NPCs eram bons e tals, porque, cara, aquilo é uma das coisas mais idiomas que a gente já viu, né? Tem trilha sonora o jogo? Tem algum somzinho? como é que tá a questão sonora do game, né? Tem tradução pra PTBR, dublagens, esse tipo de coisa e fala de mais bugs, né? Que você deve ter visto no jogo. Vamos lá, em questão de aspectos técnicos, cara, é triste, eu acho que é deprimente esse jogo, por quê? Ele é lindo, é fato, ele é o jogo de construção de cidade mais lindo que você vai ver na sua vida, não existe nada que chega perto, ele é charmoso, ele é realista, ele tem personalidade e tudo que você constrói fica lindo, seja uma zona... É, até a questão de chegar na rodada, só tô falando de visual, né? Tô falando bonito. Então, assim, em questão de beleza, ele é lindo, as casas têm um bilhão de detalhes e coisinhas e interiores, sistemas de iluminação bem feitos com árvores que se movem de acordo com o vento, sistema de clima dinâmico, os carros têm uma inteligência artificial orgânica, como eu falei, eles até batem, dependendo da qualidade da rua, os NPCs têm um bilhão de animações, têm um bilhão de detalhes, é... Cara, visualmente é um jogo incrível, 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 ele é lindo, ele é lindo, ele é lindíssimo, cara, ele é o jogo mais lindo de construção de cidade que você vai ver na sua vida, então, incrível, é um jogo visualmente assustador, porque isso daqui tá rodando no Unity, motor gráfico e Unity, que é motor gráfico de joguinho de celular, então, o que eles fizeram aqui é um milagre, é realmente sensacional de lindo que é esse jogo, uma pena que ele não roda bem, ele não roda bem, como eu disse, ele é o pior, potencialmente, o pior lançamento de PC de 2023, quando eles adiaram a versão de console, o motivo era isso daqui, se no PC não tava rodando bem, imagina no console, meus amigos, no console devia estar dois quadros, neste exato momento, vocês estão vendo a minha gameplay, o jogo tá rodando a 20 quadros, 15 quadros basicamente, estou com uma cidade com 100 mil habitantes e o jogo é basicamente injogável, inrodável, por quê? porque ele é muito mal optimizado, e isso daqui não é o meu PC que é peba, isso daqui não é o meu PC que é ruim e desatualizado, não, é todos os PCs, você tem diversos canais no YouTube fazendo análises técnicas e cara, a RTX 4090, que é a placa de vídeo mais potente do mundo na atualidade, estão recomendando jogar em 1080p, uma 4090 e falam pra jogar em 1080p, tá? Este é o nível, este é o nível, a placa de vídeo mais forte do mercado, então imagina o nível do jogo, o jogo infelizmente é extremamente mal otimizado, ele é pesado, ele dá gargaladas, as quedas de quadros são constantes, a cidade conforme ela vai crescendo, ela vai ficando infinitamente mais pesada e mais difícil de rodar, então assim, em aspectos técnicos, este jogo é um desastre, é o maior desastre do ano em questão de PC, nada roda bem nele, nem o jogo sem nada, se você pegar o mapa zerado, ele já está entregando menos do que deveria e os desenvolvedores estão cientes disso, nesse exato momento os desenvolvedores estão trabalhando dia e noite pra tentar consertar essa cagada que eles fizeram e já melhorou bastante, eu já senti diversas melhorias aqui no meu game, eu já senti que ele está bem melhor em diversos aspectos, mas fato é que o jogo ainda roda muito mal e potencialmente vai ficar assim por meses, quiçás, anos, acho que isso é uma das maiores falácias que eles fizeram aqui, foi um dos maiores erros que eles fizeram, lançar o jogo nesse estado, deviam ter claramente adiado o Cities 2 em seis meses, talvez um ano, pra garantir que ele rodasse bem, porque nesse nível, o jogo está levando review bombing e não dá pra criticar a galera que está fazendo review bombing, porque o jogo está injogável, e o que tinha a ver com os dentes? Não tinha uma parada dessa? Então, cara, olha só que bizarro, eu não falei que é tudo muito bem detalhado, muito bem feito e tudo é incrivelmente realista? Assim como os prédios tem detalhamento, interiores, os carros são ridiculamente bem feitos e orgânicos, os NPCs também são super realistas, então se você pegar uma câmera e dar zoom nos bonecos, você vê que os bonecos pisca, os bonecos tem reação, os bonecos expressam sentimentos, os bonecos tem detalhes de botão na roupa, os bonecos são super bem feitos, cara, assim, são feios, são hediondos, você vê aqui um boneco mais feio que o outro, tanto é que a gente fez o vídeo lá falando que o jogo está todo bugado e cagado, olha a cara dessas crianças, é assustador, cara, isso aqui é é o Chucky, sexta-feira 13, porém, não deixa de ser bem feito, porque de novo, amigo, para pra pensar que isso daqui é pra ser um jogo de cidade, a câmera é pra estar lá na puta que parei ou no céu, não é nem que você vê o boneco, quantas pessoas vai ter na cidade, tá ligado? Então, centenas de milhares, não é nem pra você estar vendo isso daqui, o fato de que tem todo esse detalhe é incrível, e é justamente esse nível de detalhe que aparentemente está fodendo o jogo, pois, usuários estavam relatando que, se você pegar a câmera e entrar na cabeça de um NPC, você vê o que? Os dentes do NPC, os dentes do NPC são renderizados em tempo real, e aparentemente, os polígonos, os vários, vários, vários polígonos necessários pra fazer os dentes da boca de cada um desses NPCs tá usando todo, toda a capacidade gráfica do jogo pra poder renderizar isso tudo na puta que pariu. Em outras palavras, os dentes dos NPCs estão pesando o game, estão gargalando os PCs, e a própria desenvolvedora confirma isso nas redes sociais. É basicamente isso, cara. O jogo é tão detalhado, o jogo é tão bem feito, que os dentes dos NPCs estão estragando a experiência dos usuários devido a o game ser muito pesado. Esse é o nível que a gente se encontra, então, eu acho que é tanto uma coisa positiva quanto negativa. É tudo absurdo, mas acho que tem aspectos bizarros aqui presentes pra você ver, né? Eles já estão trabalhando pra tentar optimizar isso, já tá um pouco melhor, já estão consertando o nível de detalhes à distância de NPCs e prédios e tals, mas é pra vocês verem o nível de aspectos técnicos desse jogo. Infelizmente, ele tá todo bugado, ele tá todo cagado, são bugs visuais, são bugs de gameplay, são bugs que o jogo não roda bem, mas tirando esses problemas, o jogo é impecável. Em questão de trilha sonora, o jogo tá entregando aí três rádios pra você poder escolher, todas essas rádios têm estilos diferentes, têm radialistas diferentes, os radialistas trazem notícias do que tá rolando na cidade, então, por exemplo, tá rolando uma onda de desemprego, eles vão falar, tá rolando uma coisa de pontufão, eles vão falar, então é interessante prestar atenção na rádio. Pena que são poucas as músicas, tá? Eu joguei aqui por umas duas horinhas, eu já ouvi todas as músicas do jogo, aí fica repetindo, aí eu já cansei, eu falei, foda-se, mutei aqui a rádio do jogo e botei a soundtrack do SimCity 4 pra poder ficar ouvindo, foi bem melhor a minha experiência desse jeito. Então, em questão de som, eu acho que eles podiam ter trazido mais músicas, acho que são poucas as músicas presentes, a variação de rádios é baixa, os radialistas, eles se repetem muito, então eles falam as mesmas frases toda hora, a cada uma música o cara fala sempre a mesma coisa, ah, onda de desemprego, ah, onda de desemprego, ah, a indústria tá indo bem, ah, a indústria tá indo mal, é sempre o mesmo papinho, então acho que tinha que ter mais variação e as propagandas são poucas também, uma das coisas que eu mais gostava no Cities Skylines 1 eram as propagandas de rádio, tinha muita propaganda engraçada, aqui também tem, mas são poucas, então eu espero que eles tragam mais ao longo das próximas atualizações e ao longo das próximas expansões. Pra finalizar, em questão de som, tudo tem som, então você chega perto de um prédio, tem som da galera andando, chega perto de um parque, tem som da galera no parque, chega perto de uma rodovia, você ouve os carros passando, em questão de design de som, o jogo é impecável, o jogo é sensacional, mas até isso, como eu disse, tá bugado, porque por exemplo, você chega num parque, você chega num estádio de futebol, você chega num, num, numa área verde, quando você chega perto, você ouve o som da galera, dos cachorros, do pessoal brincando e batendo papo, legal, aí você vai ver, tem alguém no parque? Não. Não, todos os parques do jogo estão vazios, isso daqui é um bug, nesse exato momento, nenhum parque tem nenhum NPC dentro, e aí é mó bizarro, porque você chega perto do parque, o parque lá bonitão, lindão, um monte de gente fazendo barulho, e é a cidade fantasma, então, é foda cara, é foda, é tough love, é difícil de amar esse jogo, mas eu amo ele, acredite, eu acho que ele é um jogo sensacional, mas aquele é muito difícil de até lá. Aí por fim, você me perguntou, dublagem, o jogo não tem dublagem, mas ele está totalmente em PT-BR, todos os textos estão em PT-BR, só faltou legenda ali para a rádio, aliás, eu nem sei se tem legenda, se você for ver, tem, mas ele está disponível em PT-BR, com todos os aspectos ali, então se você tiver interesse, você pode jogar em PT-BR sem problema algum. Show. Tem multiplayer no jogo? O que você tem a mais para fazer no jogo? O que tem de conteúdo além do que você já falou no vídeo? Bem, questão de multiplayer, o jogo não tem nada, eu estava com uma expectativa, eu estava com uma esperança de que os caras iam meter alguma coisa coop que nem fizeram com o SimCity 2013, mas infelizmente não, não tem nenhum aspecto cooperativo online no jogo, é só single player mesmo, e em questão de conteúdo para fazer, é meio que você faz sua própria diversão, né cara? Que nem eu, eu consegui jogar mil horas, exatamente, é um sandbox, você tem ali as ferramentas para poder brincar, e você brinca do jeito que você quer. Eu consegui jogar lá mil horas dos Cities Skylines original, potencialmente eu vou poder jogar mais mil horas desse jogo também, tudo depende do seu interesse. Se é que ele vai rodar direito um dia, né? Mas, se você tiver interesse nesse meio, cara, o conteúdo aqui é quase infinito, você pode construir uma cidade costeira, você pode construir uma cidade de interior, você pode construir uma cidade na montanha, você pode construir Atlântida, você pode construir o que você quiser nessa porra, porque o jogo tem opções aqui de mudar o mapa, de levantar montanhas, criar vales e tal, então você faz o que você quiser. E vai ficar ainda melhor no futuro, porque o jogo, infelizmente, nativamente agora não tem mods, eles já estão trabalhando uma plataforma de mods para PC e para consoles simultâneos, isso aqui vai ser muito foda, mas no momento o jogo não tem mods, então não dá pra gente ir lá e trazer mods de novos mapas, mods de novos prédios, mods de novos sistemas de gameplay, os mods eram uma parte crucial do primeiro jogo, até hoje tem todo dia saindo mod novo de Cities Skylines 1 e eu tenho certeza que a mesma coisa vai se repetir para o 2 ao longo do tempo, mas por hora não tem nada disso e isso acaba sendo um problema, porque eu acho que o mapa, o jogo tem o que? Uns 8, 9 mapas de lançamento, são poucos os mapas, é pouca variação, tudo se resume ao que? É uma área com florestas e água e algumas montanhas, tudo é a mesma coisa, você não tem um deserto, você não tem uma área nevada, você não tem full montanha, você não tem um pantanal da vida, então acho que por hora em questão de diversidade de mapas, o jogo está bem falho, o jogo tem pouca variedade em questão de conteúdo para você iniciar a cidade, mas depois que você iniciar a cidade, você está ali para fazer o que você quiser, é um sandbox, então divirta-se e quando chegar as opções de mods, pode ter certeza, é conteúdo infinito, é prédios infinitos, é mapas infinitos, é sistema de gameplays infinitos e eu estou muito ansioso para isso, porque eu mal posso esperar para poder baixar um mapa de Vegas, para poder baixar um mapa ali de São Paulo e começar a construir cidades em mapas diferentes, com pegadas diferentes e visuais diferentes. Monetização, tem no jogo alguma coisa que você viu? Por hora, não, mas já confirmaram que vai ter expansões, vai ter DLCs, já anunciaram algumas DLCs, se não me engano, já está anunciada uma DLC de São Francisco, vai trazer prédios e sistemas da área da Bahia lá da Califórnia, então pode esperar que vai ter bastante monetização, mas se tratando o histórico do Cities Skylines, é tudo DLC assim de 30, 40, no máximo 50 reais, então são DLCs baratinhas e que eu acho que entregam muitas ferramentas legais, então o Cities 1 tinha, por exemplo, DLC de aeroporto, você constrói a pista do aeroporto, você constrói o terminal do aeroporto, você constrói a rota dos aviões, é muito foda, tinha DLC de universidade, você constrói cada prédio da universidade, você constrói a rota que os estudantes vão ter que fazer, então cada vez que teve uma DLC de Cities não foi careira e foi incrível, foi muito foda com muitos aspectos de gameplays. Exato, o próprio jogo é baratinho, até esqueci de falar do preço, perdão gente, o jogo está custando aí 200 reais no PC, na Enchim e está disponível no Game Pass se você quiser comprar e ele mesmo não é um jogo de nova geração de 300 conto que nem a gente espera, ele é mais caro que o primeiro, ele é, se não me engano o primeiro era 40 doll e esse está vendo por 50 doll. Um pouco antes do lançamento? É, ele entrou em promoção também, eu peguei ele até um pouco mais baratinho, mas é pra você ver, os caras não são careiros, os desenvolvedores são indies e eu acho que eles estão fazendo um ótimo serviço em questão de monetização, porque eu acho que as DLCs nunca são muito caras e sempre entregam muitos sistemas legais, então se eles fizerem isso com o Cities 2, não tenho nada a reclamar, eu comprei todas as DLCs do Cities 1 e eu não sinto que o meu dinheiro foi roubado, não sinto que as DLCs foram cash grab, eu não sinto que houve ganância neles, eu acho que eles lançaram o jogo, criaram uma DLC, cobraram pela DLC e eu fui lá e paguei pela DLC porque valia a pena e eu espero que eles façam a mesma coisa aqui também. Bom, e como que tá a repercussão do jogo, né? O que que tão falando? Tanto críticos quanto usuários, né? Eu sei que a galera deve estar reclamando bastante, né? Principalmente da questão técnica do jogo de não rodar, né? Exatamente, o jogo tá sendo destruído em questão de análises de usuários e de críticos e como eu disse, não tem como passar pano, cara. Você entra no Metacritic website que faz a média de notas de usuários e de críticos, o jogo tá com uma média 7.5 de críticos e 3.5 de usuários. Você entra na Steam, que é a plataforma principal do Cities, ele tá com análises mistas, são um total de 32 mil análises e 18 mil são positivas, 13 mil são negativas. Todo mundo que tá dando análise positiva é falando o quê? Porra, o jogo é muito legal, o jogo é muito divertido, o jogo tem novos sistemas interessantes, o jogo é uma evolução no primeiro, foda. Mas as análises negativas é atreladas, é claro, aos problemas, aos bugs, ao fato de que o jogo é injogável. Então assim, o jogo tá recebendo análises mistas, o jogo tá sendo bem criticado, o jogo tá levando bastante hate e eu não culpo ninguém por fazer uma coisa dessa. Na verdade, essas pessoas estão corretas. Porque a gente tem que cobrar esses caras. Eu adoro a Colossal Order, eu adoro o Cities Skylines, eu acho que eles são um dos poucos desenvolvedores realmente apaixonados por jogos, tudo que eles fazem, eu acho que eles fazem com carinho, mas eles cagaram. Cagaram completamente no Cities 2. O jogo, infelizmente, é injogável, o jogo, infelizmente, foi lançado antes da hora, ele foi ruchado, ele deveria ter sido adiado até eles consertarem isso tudo e pra mim é o efeito Cyberpunk dos 1077, saca? É um jogo incrível que, infelizmente, tá levando todo o hate do mundo porque ele não roda. E daqui a alguns anos ele vai estar disponível aí na melhor forma. Exatamente. Eu não culpo a galera que tá hateando o jogo, mas uma coisa é fato, não é um jogo ruim, é um jogo ótimo, é um jogo sensacional, é uma pena que, infelizmente, ele não roda bem e ele não tá pronto, na minha sincera opinião. bom, então, qual o veredito? Cara, no fim, eu tenho que analisar o Cities Skylines 2 agora, no seu lançamento. Eu tenho certeza que se eu voltar pra fazer essa mesma análise daqui a um ano, dois anos, três anos, a minha nota seria muito maior, potencialmente um nove, um dez, sabe? porque eu sei que os caras vão entregar, eu sei que os caras são bons e eu sei que Cities é uma franquia muito bem feita e muito bem amada. Porém, eu tenho que analisar o jogo pelo que ele é agora e neste exato momento no seu lançamento, Cities Skylines 2 é um jogo quebrado, é um jogo decepcionante, é um jogo aquém e honestamente é um jogo injogável. Quanto mais você joga ele, pior fica, porque o jogo vai ficando mais pesado, é mais cidadão, é mais coisa pra processar e quando você vê, mesmo que você tenha um PC da NASA, ele não vai rodar. É uma pena, porque considerando que ele tá no Game Pass, você concorda que o alcance desse jogo é imenso? Seriam milhões de pessoas que podiam estar testando e conhecendo ele e virando fãs do dia pra noite e que não vão poder aproveitar isso por causa que ele roda mal? Eu acho um pecado, mas é o que tá acontecendo. E é justamente por causa desses fatores, dos bugs, de sistemas que não funcionam corretamente, de problemas de performance, de boas ideias que não foram passadas pra frente corretamente e, em geral, melhorias cruciais que não foram feitas no seu lançamento, que eu dou ao Cities Skylines 2 no seu lançamento uma nota 7,5. Eu tô que nem a crítica aí, velho. Eu acho que 7,5 é uma nota muito válida pro jogo. Eu acho que ele é um jogo que é uma base muito sólida pro futuro da franquia. Ele claramente tem o potencial de ser o melhor jogo de construção de cidades da história e eu acho que ele vai sim ser o melhor jogo de construção de cidades da história no futuro, mas agora, neste exato momento, ele, infelizmente, é uma tech demo. Ele é um jogo em pré-alpha, acesso antecipado do caralho. Ele não roda bem e, mesmo com todo o meu amor por ele, não dá pra passar pano ou defender. Eu não consigo recomendar Cities Skylines 2 agora pra vocês. Se você gosta desse tipo de jogo, se você tem interesse em Cities Skylines, compre, mas não compre agora. Não compre agora, não, por favor, tá? Espere um ano, espere dois anos, espere pelo menos alguns meses pros desenvolvedores consertarem e aí sim, invista seu dinheiro. Eu acho que vai ser um dinheiro muito bem investido, muito bem gasto, mas, no momento, não vale a pena comprar o jogo porque ele tá quebrado. Tenho certeza que eles vão consertar esse problema, tenho certeza que eles vão consertar o jogo e eu, provavelmente, vou passar milhares de horas jogando Cities Skylines 2, mas, por hora, infelizmente, o jogo é um 7,5 e é uma pena porque se o lançamento fosse perfeito, pode apostar que Cities Skylines 2 seria um dos maiores jogos do ano no PC, mas, no momento, ele é, infelizmente, uma das maiores decepções e uma das maiores oportunidades desperdiçadas em seu lançamento inicial no melhor estilo Cyberpunk 2077. É isso, valeu, Lionel, por ter jogado Cities Skylines e trazido a opinião do game pra gente. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de se inscrever pra sempre receber esse tipo de análise nossa e também, né, agradecer de novo a Global Cards por ter enviado o jogo. Se você quiser comprar a Cities ou qualquer outro jogo de Xbox, você pode entrar no link da descrição que você vai ter ali acesso ao WhatsApp da Global Cards. Você pode comprar com descontos os jogos, o Game Pass, super barato também. Então, é isso. Valeu, galera. A gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu, fui. E aí